Como É Triste Diz-me como vou esquecer o nosso amor Se as lembranças ainda moram no meu peito Queria tanto acalmar a minha dor Mas meu coração ainda chora por dentro Ensina-me a viver sem ti Quero aprender a ser feliz Para voltar a amar sem dor nem sofrimento Ensina-me a voltar a amar Para viver de novo em paz Não consigo te arrancar do pensamento Ensina-me a viver sem ti Quero aprender a ser feliz Para voltar a amar sem frios nem lamentos Ensina-me a voltar a amar Para viver de novo em paz Não consigo te esquecer o seu momento Nem viver sem ti Como É Triste Não Te Ter Na Minha Alma Não consigo aceitar que foste embora O que faço com tudo o que nós vivemos Se esta solidão me mata toda hora Diz-me como vou esquecer o nosso amor Se as lembranças ainda moram no meu peito Queria tanto acalmar a minha dor Queria tanto acalmar a minha dor Mas meu coração ainda chora por dentro Ensina-me a viver sem ti Quero aprender a ser feliz Para voltar a amar sem frios nem sofrimento Para voltar a amar sem dor nem sofrimento Para voltar a amar sem frios nem lamentos Ensina-me a voltar a amar Ensina-me a voltar a amar Para viver de novo em paz Não consigo te esquecer um só momento Nem viver sem ti Ensina-me a voltar a amar sem frios nem sofrimento Ensina-me a viver sem ti Ensina-me a viver sem ti